O que acontece quando o maior canal de rap nerd do mundo lança um mangá? Você quer descobrir? Tem um link na descrição. Você pode se queimar, alma arrasou pro meu nome se desiste e faz fogo Se eu não tiver no topo, eu não vou chupar uma roupa desoperada E o mundo vai virar, quando eu me tornar mais forte que você Queimar é o flamear, fogo do inferno Eu vou ser o maior herói, Endeavor Rumo ao topo, eu tô pegando um fogo Lavaredas pelo meu colchão Você vai treinar desde novo, eu não aceito se for outro Porque se eu não puder, vai ser você, o maior de todos Eu sei que já cometi meus erros, Eiei, 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 Dizem que um herói não tem defeitos, Eiei, Eiei, Eiei Vai ter que ser do meu jeito, Eiei, 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 Eu não aceito nada menos que perfeito Dizem que eu sou arrogante E nem pareço um herói Eles vão me ver brilhando E o mais forte que dez mil sonhos Filhos ou mãe que a gente faz acreditar Que tem algum errado em nós E só quando a chame estiver acendida Você será o super herói O que o que eu vou fazer? Vai ter que ser do meu jeito? O que 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 é sforço É melhor tomar cuidado ao brincar com o fogo Porque no final você pode se limpar Há uma razão pro meu nome se diz te faz fogo Se eu não tiver no topo, eu não vou superar Oh my, eu vou desesperar, e o mundo vai me ver Quando eu me tornar mais forte que você Queima, carro, flame, fogo do inferno Eu vou ser o maior herói, Endeavor Eu não acredito que a carreira dele acabou Essa é sua verdadeira forma Oh my, que é um fraco, sempre quis te superar Mas assim não, o tanto que eu tive que treinar Não vai ser em vão Os vilões atacam a cidade com o nome Vou te queimar tanto que não vai dar pra regenerar seu corpo Esse fogo queimando me fez um novo, novo Queima, promenade, board É melhor tomar cuidado pra brincar com fogo Porque no final você pode se queimar Há uma razão pro meu nome, se quis te fez fogo Se eu não tiver no topo, eu não vou superar Oh my, eu vou desesperar, e o mundo vai me ver Quando eu me tornar mais forte que você Queima, carro, flame, fogo do inferno Eu vou ser o maior herói, Endeavor Sete minutos Oh, oh, oh Pouco no rio Endeavor